Estamos no inverno e nessa época aumentam os casos de gripe. Aí quem tem rinite, quem tem sinusite, sofre um bocado também, né? E o que fazer para reforçar a imunidade? Tem jeito? Esse é o assunto de hoje da nossa pausa especial e gostosa do café. A gente recebe aqui no Balanço Geral Lagoas o médico infectologista doutor Fernando Maia. Doutor, bom dia, bem-vindo. Essa época, por que merece um cuidado especial com essas doenças, com essas síndromes gripais, hein doutor? Bem-vindo, tá? Muito obrigado. Essa época é dos vírus, dos vírus respiratórios. Nós estamos exatamente no inverno, né? Que para nós não faz muita diferença de temperatura, apesar de que ultimamente tem que ter feito as noites mais fresquinhas, né? Mas essa época do ano é sempre época de circulação de vírus respiratórios de uma maneira geral. Então, essa época de a gente ter gripe, de ter resfriado, metapenemovírus, rinovírus, covid, também aumenta nessa época. Então, todo mundo que tem essa maior facilidade de ter doença respiratória, que é asmático, que tem bronquite, que tem rinite crônica, fica mais afetado e tende a ter mais sintomas por causa disso. Pergunta que todo mundo que está em casa, no trabalho, nos acompanhando, em Maceió, no interior faz. Tem como aumentar a imunidade para fortalecer no combate à gripe essas outras doenças que o senhor falou? O que é que é o mais importante? É o que a gente já sabe, que a gente sempre fala. É se alimentar bem. Se alimentar bem não é comer muito, é comer de tudo. Todos os dias ter o objetivo de comer uma fruta por dia, pelo menos, ou um suco de fruta por dia, isso é muito importante. Uma boa hidratação, então mesmo estando a temperatura um pouco mais baixa, é importante tomar bastante líquido. Água, um chazinho que você está habituado a tomar, café, suco de fruta, água de coco, bastante líquido, certo? E se alimentar bem. Muito importante que toda pessoa que está com algum sintoma respiratório, está tossindo, está espirrando, está escorrendo o nariz, de preferência não saia de casa. Ou se tiver que sair de todo jeito, não puder evitar de sair de casa, usa uma máscara, certo? A máscara tanto evita que você pegue doença, como também evita que você transmita a doença. Mas o ideal é que quando você está doente, fique em casa, não saia. A gente viu isso bem durante essa pandemia de Covid, agora isso vale para todos os vírus, não é só para o Covid. Então é boa alimentação, o sono é muito importante, então é importante dormir bem e de maneira regrada fazer exercício físico. Isso tudo ajuda a manter a imunidade em dia. Nessa época a gente falou que quem tem rinite, sinusite, complica por quê? É pela baixa da temperatura? Pela baixa da temperatura, pelo aumento da umidade, então isso faz com que o trato respiratório fique mais agredido. Numa pessoa que não tem nenhuma doença, no respiratório isso não tem maiores consequências. Mas quem já tem rinite, sinusite, bronquite, tem o seu sistema, asma, por exemplo, então tem o seu sistema respiratório um pouco mais afiado, vamos dizer assim, e ele fica mais sensível a essas mudanças de temperatura, a esses vírus que estão circulando. Essa época de ter fogueira, é muito comum ter muita fumaça por causa da fogueira, isso também é um fator importante para o estresse do sistema respiratório. Então quem tem essas doenças geralmente sofre muito nessa época também por causa disso. Você falou logo no comecinho da nossa conversa que a pandemia continua, você falou Covid-19, e a pandemia continua, né? Essas festas, esses shows, essas aglomerações, praticamente todo mundo sem máscara, lhe preocupa enquanto médico infectologista? O senhor que está lá na ponta, que atende quando alguém chega precisando de uma ajuda médica? Com certeza, e a gente tem visto um aumento do atendimento das pessoas no serviço de urgência, a gente tem visto um aumento das internações também por Covid, então tem aumentado. Uma coisa que preocupa é que as pessoas não estão mais usando máscara, de repente, na hora que as autoridades disseram, a máscara é facultativa, não quer dizer que é proibida, né? É importante que ainda se use, principalmente em ambiente fechado, e mesmo em ambiente aberto, em que há aglomeração de pessoas, é muito importante que ainda se use a máscara, porque o vírus continua circulando. A vacina deu uma segurada, as pessoas disseram, ah, eu estou vacinado, não estou nem aí, vou ter Covid, vou ter de forma leve, mas é um problema muito sério, porque se alguém mesmo que tomou vacina, se tem diabetes, tem pressão alta, se tem alguma outra enfermidade, pode levar, sim, a forma grave da doença. Pode, sem dúvida nenhuma. A vacinação cumpriu um efeito importantíssimo na contenção da pandemia. Então, de fato, houve uma redução importantíssima no número de casos, houve uma redução importante, principalmente no número de mortes e formas graves. Isso foi a vacina, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. O que a gente tem que lembrar é que, enquanto houver pessoas não vacinadas, as pessoas não vacinadas adoecem com mais facilidade e produzem a quantidade de vírus maior e transmitem com mais facilidade. Então, enquanto há pessoas não vacinadas, o vírus continua circulando. Enquanto o vírus continua circulando, ele continua sofrendo mutações. Então, é o que a gente tem ouvido falar durante toda a pandemia. Variante Ômicron, variante Delta, variante BA1, BA2, Delta, etc. Por que que aparecem essas coisas? Exatamente porque o vírus está circulando. Infelizmente, a vacinação parece que travou. Quem tinha que se vacinar já se vacinou e ainda tem um percentual significativo de pessoas que não se vacinaram. E que estão adoecendo. E que estão adoecendo e que estão fazendo forma grave. Hoje, quem é o principal fator para a internação hospitalar? São pessoas não vacinadas. Então, o que a gente tem visto? Pessoas não vacinadas adultas e crianças pequenas que ainda não foram vacinadas porque ainda não há segurança para aplicar a vacina nesse público ainda, né? Eu espero que em breve a vacina comprove a sua eficácia, a sua segurança e a gente comece a vacinar as crianças também. Então, é importante que a gente proteja essas pessoas. Também uma coisa importante. Pessoas muito idosas, pessoas que têm imunodepressão grave, pessoas com AIDS, por exemplo, que não estão tomando remédio, pessoas transplantadas que têm a imunidade mais baixa, essas pessoas respondem menos à vacina. Então, é muito importante que, para que essas pessoas também estejam protegidas, elas precisam tomar a vacina, mas precisa que as pessoas que convivem com ela também tomem a vacina. Porque você evita a circulação do vírus. Doutor, se a gente fala do aumento de imunidade, como o senhor falou, através de alimentos, exercício físico, dormir bem, né? Tem também esse fator fundamental que é se prevenir, evitar o máximo, se puder, aglomeração, usar máscara. Porque mesmo aqui no ambiente controlado, eu estou sem máscara, mas o senhor optou em usar máscara, né? É cada um fazendo a sua parte para tentar diminuir. O que a gente viu agora, fim do ano passado, liberação de festas, também foi uma loucura. Janeiro, fevereiro, os números foram lá para cima. Aí agora a gente vem com a complicação, os números subindo, e a gente vem o inverno, que tem pessoas que têm rinite, sinusite, outras síndromes gripais que já começam a sofrer. Exatamente. Depois dessas aglomerações que houve agora nessas festas de São João, a gente está com as orelhas em pé, pensando já nos próximos dias o que é que vai acontecer. Qual cenário que o senhor prevê? Eu espero estar errado, mas eu penso que a gente vai ter um aumento importante do número de casos. Não vai ser como no ano passado, porque esse ano uma boa parte da população já está vacinada, e a vacinação segura bem essas coisas. Mas nós vamos ter um aumento de casos. Nós já estamos observando isso. Ainda agora, estava mostrando na reportagem que as farmácias já notificaram um aumento do número de casos positivos nos testes. Isso é o esperado. E você vai nas urgências dos hospitais, tanto públicos quanto privados, tudo cheio e um monte de gente com doença respiratória, mostrando exatamente esse momento que a gente está vivendo. Então não é hora de baixar a guarda. A pandemia continua, então a gente precisa continuar com os cuidados de sempre. Evitar aglomeração, usar máscara, lavar as mãos, isso é importantíssimo. E evitar aglomeração. E fazer tudo aquilo que no comecinho da nossa conversa, na nossa pausa do café, o senhor falou, né? Alimentos saudáveis, exercício físico, dormir bem, para tentar aumentar a imunidade, para segurar esse vírus. Isso. Assim, uma coisa importante sobre isso. Não existe nenhum remédio que você tome que diz assim, ah, isso aqui vai melhorar a minha resposta imune. Não tem. O que mantém a resposta imune em dia são esses fatores gerais. Alimentação boa, sono e exercício. E se cuidar para evitar de pegar a infecção, usando máscara, evitando aglomeração e lavando as mãos. Isso é o mais importante. Então é muito importante que esses cuidados permaneçam. Não é só, não foi só durante a pandemia Covid-19, nem é só durante esta semana. É importante que esses cuidados continuem. Então eu espero que, por exemplo, o uso de máscara por pessoas que estão com a imunidade mais baixa por alguma razão médica. Ou que estão doentes e, portanto, para não transmitir. Eu espero que isso se torne um hábito das pessoas. Como a gente vê, por exemplo, no Japão, nos países orientais, que é comum as pessoas usarem máscara. Aqui a gente não tinha essa cultura. Eu espero que agora fique. Porque essa é uma medida extremamente importante. Mostrou claramente a sua importância de salvar vidas. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Então é muito importante que a gente tenha todos esses cuidados sempre. A gente sempre tem que pensar que na hora que eu deixo de me vacinar, na hora que eu estou doente e saio para a rua, eu não estou pondo em risco a minha saúde. Eu estou pondo em risco a saúde das outras pessoas que me cercam. E eu posso, inclusive, passar a doença para uma pessoa, por exemplo, para um idoso, muito idoso, que não responde bem à vacina. Para uma pessoa transplantada, por exemplo, que também não responde bem à vacina por questão própria. E eu tenho que pensar no outro também. Doutor, muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor e bom trabalho. Beleza, igualmente. Igualmente, tá? Obrigado.